E o Richard, e como é que foi o seu início assim na caminhada da pregação? Foi, eu me lembro da primeira vez que eu fui ministrar, aquela dificuldade, aquela apreensão, né? De você não saber nem por onde abrir a Bíblia, né? E eu lembro que eu estudei a passagem de Isaqueu, por qual motivo eu não sei, mas falou comigo naquela época. Só que quando chegou no púlpito, Deus falou pra mim, conta teu testemunho. E eu fiquei naquela, aquele conflito, né? Mas, poxa, eu estudei, será que é de mim? Será que, né? Eu li o texto, falei, irmãos, eu vou contar meu testemunho, né? E contei meu testemunho. E o Espírito Santo é extraordinário, porque naquela noite, naquela exatamente noite, tinha quatro jovens que estavam foragidos do Rio Grande do Sul, e que se identificaram com o meu testemunho. E eles foram pra frente, chorando, pedindo Cristo. Uau! Então, assim, foi aí que despertou o desejo de querer levar, aí sim, de querer levar uma mensagem pra transformar. A partir desse momento despertou o desejo de ser pregador. Sim, porque até então eu não tinha vivenciado nada parecido. Nada parecido. E uma coisa que eu sempre falei no mundo, que a minha missão na Terra era marcar vidas. Eu queria marcar a vida das pessoas de alguma maneira. Com uma atitude, com um gesto, com uma palavra, qualquer coisa. E aquele dia eu entendi, eu falei, poxa, é isso, é isso. Eu quero ser pregador, eu quero levar a mensagem. Quero levar a transformação de vidas. Mostrar que aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer em qualquer outra pessoa. Independente se seja pior ou menos pior do que eu viver. Pode estar a pessoa lá no fundo, no fundo, no fundo, mas Deus pode. Então, foi isso, foi isso. E no começo, claro, despertou aquele desejo de você ser itinerante. Não, eu quero pregar, quero pregar, quero pregar. Acho que todo jovem passa por esse momento. E meu pastor sempre falava, filho, você precisa estar mais aqui. Você precisa ter uma estrutura, sempre aquele cuidado. Não, pastor, estou recebendo um convite, eu até preciso pregar, preciso pregar. E por um longo tempo foi assim. Eu frequentei as escolas bíblicas, como até hoje, cultos de ensino. Meu pastor, sempre com a benção do meu pastor, eu saí para ministrar. Primeiro eu ministrava em casa a mensagem, na minha igreja, onde eu congrego. Todas as minhas mensagens eu preguei primeiramente na minha igreja. Tive o respaldo do meu pastor. Ajeita aqui, assim e assim. Cara, que pastor. Olha que legal, né? É, ele falou, agora você pode pregar essa mensagem. E foi assim. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei, poxa, eu quero estar mais junto do meu pastor. Eu quero cuidar da congregação. Quero estar ali, servir para o que der e vier. E foi dessa forma e tem sido dessa forma. Hoje não saio tanto para ministrar. Recebo convites, mas eu gosto muito. Eu amo, eu amo estar na minha congregação, do lado do meu pastor. Eu amo, amo de paixão, Fábio, ficar na portaria. Eu amo receber as pessoas. Porque eu acredito que uma congregação, ela ganha a pessoa na recepção. Sim, claro. Na recepção. Vocês viajam, vocês sabem disso. Tem lugares que vocês chegam que as pessoas nem sabem ou não tem ninguém para receber vocês na portaria. Agora, quão maravilhoso... O Cleve não viu isso mais nada. Não, é outro patamar. Mas, quão maravilhoso é você chegar em um lugar e você ser bem recebido. Verdade. Que bom. Que Deus abençoe. Deixa Deus te usar. Isso é maravilhoso. E é o que eu gosto de fazer na minha igreja. Maravilha, Richard. Bom saber disso. Bom saber um pouquinho da sua história, do início de tudo. Bom saber disso.